Fala pessoal, eu sou o Rafa Cruz e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como criar, expandir ou editar de uma forma geral partições nos discos do seu computador, sejam eles SSD ou HD, usando o programinha Partition Wizard da Minitun. Muitas vezes a gente não consegue editar as nossas partições no programinha de gerenciamento de discos do Windows ou até mesmo formatar esse disco, o OpenDrive ou o cartão SD, num formato que a gente deseja como o EXFAT e é aí que o Partition Wizard entra. O programa te permite facilmente manipular os seus discos e partições pra que você rode, por exemplo, dois sistemas operacionais em um mesmo disco ou talvez deixe soltar arquivos numa partição e o seu Windows ou qualquer outro sistema operacional em outra parte do disco. A empresa Minitun me concedeu o Partition Wizard pra review e análise, o que foi especialmente bom por duas razões. A primeira é que eu já tinha usado esse programa anteriormente, há um tempão atrás e eu sei que ele é bom, sei que ele é bem útil e vai ser legal fazer um review dele. E a segunda razão é que o Partition Wizard tem uma ferramenta de recuperação de dados em discos corrompidos e eu quero testar ela também, só que eu vou fazer um vídeo separado, dedicado a essa função e vai ser o próximo vídeo aqui do canal, então se inscreva se você não for inscrito ainda. E por falar nisso, se você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo Sejam muito bem-vindos, eu faço vídeos semanalmente aqui sobre tecnologia, seja reviews de aparelhos ou dicas, tutoriais tudo para ajudar você com a tecnologia do dia a dia, então se você gosta desse tipo de conteúdo considera se inscrever no canal porque me ajuda a continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês, fechou? O Minitun Partition Wizard ainda tem várias outras funções como analisador de espaço que te mostra os arquivos que mais tomam espaço no seu disco e ele consegue separar esses arquivos por tipo, por categoria, seja vídeo ou formato de vídeo, MP4, MKV o que eu achei muito útil. Tem também teste de benchmark que mostra a velocidade e saúde dos seus disquitos ele também recupera partições que não estão acessíveis, fora que recupera dados também que é uma função que eu estou muito ansioso para testar, porque eu preciso recuperar umas fotos importantes que vão ser usadas no meu casamento, então tomara que funcione, cara. Mas hoje a gente vai focar mais na parte de edição e criação de partições eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial da Minitun onde você consegue baixar o Partition Wizard, beleza? O site não está em português, não tem a opção de colocar em português mas caso você use o Google Chrome, você pode traduzir o site inteirinho para português Agora vamos dar uma melhorada nesse foco aqui e vamos lá para o computador que eu quero mostrar para vocês o quão fácil é mexer no Partition Wizard Então vamos lá com o programinha baixado e instalado essa aqui é a tela inicial, onde ele mostra menus que contém as diferentes ferramentas que o programinha te oferece aqui no topo a gente vê aquele analisador de disco que eu falei que é muito legal porque ele seleciona o tipo, a extensão do arquivo que está ocupando mais espaço no seu disco quem gravar vídeo provavelmente vai ser sempre arquivo de vídeo, que vai ser os maiores para isso pode ser que o áudio esteja um pouquinho diferente aí, mas a gente sobrevive, tá? Continuando aqui, essa ferramenta aqui é onde você consegue dar uma limpada mais organizada no seu disco e começando pelos arquivos que mais tomam espaço nele, beleza? Vamos fechar aqui, aqui a gente também tem o benchmark de disco que nada mais é aquele teste de velocidade de performance de disco para ver se o disco está ok e recuperação de partição e recuperação de dados que eu vou cobrir no próximo vídeo aqui no lado esquerdo a gente tem o assistente que vai te dar um guia como se fosse um tutorial de como mover sistema operacional para SSD, cópia de partição e disco e também um assistente de recuperação de partição aí a gente tem também aqui alternar partição e mais abaixo a gente tem o gerenciamento de partição que é o que a gente vai estar testando hoje que você pode ver que tem bastante opção desde deixar a partição oculta ou inativa ou até excluir ou formatar a partição, tá? eu vou mostrar para vocês o jeito mais simples de criar e editar as partições nos seus discos pelo menos na minha opinião aqui embaixo a gente tem um mapa dos seus discos no momento eu tenho 4 discos aqui conectados no meu computador olha como é fácil, fácil a gente clica com o botão direito só para mencionar que a gente tem aqui detalhes dizendo que 68% do nosso disco já foi usado e com essa informação em mente a gente vai aqui para mover e redimensionar a quarta opção aqui quando a gente clica direito você consegue ver o tanto de opção, o tanto de ferramentas que o programa te proporciona mas enfim, a gente vai clicar aqui em mover e redimensionar e tudo que a gente faz é mover nosso cursor até o tamanho da partição que você quer criar vou deixar nos 70 GB aqui vale mencionar também que você consegue alocar esse espaço antes ou depois da partição já criada e para isso você só arrasta de um lado para o outro aqui eu vou mudar aqui para 50 GB vou alocar tudo para a esquerda para eu ficar com esse espaço no final e vou clicar OK aqui a gente já consegue ver que tem esse espaço de 50 GB não alocado e depois disso a gente tem que vir nessa opção aqui da esquerda e aplicar a partir de agora eu vou gravar a tela do computador aqui com o telefone porque o programa vai pedir para você reiniciar o seu computador galera, estou aqui editando o vídeo só para avisar para vocês que o computador não pediu para reiniciar eu já tinha usado o programa antes ele de fato pediu para eu reiniciar por isso que eu quis gravar por fora a tela mas dessa vez não pediu que é mais fácil ainda eles devem ter atualizado alguma coisa e deixou um pouquinho mais simples ainda de criar as partições usando o Partition Wizard muito bom aí a gente vai aqui e vai clicar em sim e o programa vai começar a fazer a partição dos 50 GB que a gente acabou de pedir aí o programinha está concluindo aqui a ação de fazer a partição então depois de concluído a gente vai clicar com o botão direito nesse espaço não alocado aqui de 50 GB e a gente vai em criar aí você pode colocar o nome que você quiser aqui eu vou colocar 50 GB letrinha do Drive eu vou escolher a letra R aqui embaixo você pode escolher qual o formato dessa partição eu vou deixar em NTFS mesmo o tamanho da partição vai ser 50 GB então eu vou clicar OK então programa de sucesso todas as alterações pendentes foram aplicadas com sucesso então depois que a gente aplicou é para a gente conseguir usar a nossa partição já vamos aqui no Explorer para ver ah, 50 GB aqui certinho, simples assim vou label aqui 50 GB letrinha R você consegue acessar normalmente e é simples assim galera e só para finalizar eu quero mostrar mais uma coisinha que eu acho importante aqui que é a ferramenta de formatação a gente está aqui no Explorer eu tenho esse meu pendrive de 32 GB conectado no computador aqui e se eu clicar com o botão direito e vir aqui em formatar você pode ver que o formato do disco do sistema de arquivos aqui que o Windows me deixa escolher são apenas 3 até aí beleza a gente vai fechar aqui e a gente vai voltar aqui no Partition Wizard se a gente pegar o mesmo disco que é aquele de 32 GB e clicar com o botão direito aqui e ir na opção de formatar você não só tem aquelas 3 opções que o Windows também te dá mas você tem mais um monte aqui vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no total e ainda por cima você tem um tutorialzinho em cada função para caso você precise de mais ajuda de como usar a ferramenta você só clica aqui no link e abre um site com um tutorial mostrando um passo a passo também de como usar aquela ferramenta bacana né então é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido o vídeo espero ter ajudado vocês de alguma forma ou outra se você gostou do vídeo ou do conteúdo em geral considere por favor se inscrever no canal me ajuda a continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês eu vejo vocês semana que vem um abração e até a próxima